O Arcangelo Ianelli é escultor, ele é desenhista também, então ele começa com a sua experiência por meio do desenho e a partir então de algumas experiências ele chega a questão da abstração e por conta dessa experiência que ele tem com o desenho, onde no bidimensional é possível se causar uma sensação de tridimensionalidade então ele consegue chegar na escultura trazendo essa mesma informação, mas algo que é concreto, algo que realmente é tridimensional e pensando nessa questão desse imaginário que ele brinca, então o espectador que tem, por exemplo, um contato com alguma obra do Arcangelo Ianelli, que inclusive tem algumas em exposição no acervo da Pinacoteca do Estado ele consegue criar essa relação com a escultura e também a escolha do material, o mármore que é algo nobre que se nós pensarmos na história da escultura, que ela vem desde lá da Grécia, que era usada de uma forma clássica então vendo esse material, essa escultura que foi feita em mármore, também com esse título a gente percebe essa relação tão próxima com a pintura, essa essência do bi que tem uma sensação de tri mas que no tridimensional a gente percebe essa relação próxima com a pintura E aí Obrigado.